O baile da chatuba, DJ Biano é foda, o chato bom digital é a equipe que incomoda E aí alemão, vê se tá bom de açúcar, mané O clima também ficou tenso na Vila Cruzeiro, durante confronto com traficantes Um policial foi morto, outro ficou ferido A firma que incomoda, a firma que perturba A firma que incomoda, a firma que perturba Qual é o nome da firma? A firma é a chatuba Qual é o nome da firma? A firma é a chatuba Pode, pode vir, balacome, pode vir, balacome Na firma do FB é mais de 400 homens Pode, pode vir, balacome, pode vir, balacome Na firma do MK é mais de 400 homens Armamento sempre novo, quanto só o lançamento E o carro que nós anda é sempre o carro do momento Só a peção de ouro branco que o FB lançou Ouro amarelo é bravo, mas pra nós já enjoou Aí negão, sabe qual é? Qualquer baile hoje em dia tem camarote Por favor, tu não confunda Mais igual da Bia Show, só na quadra da chatuba Ei morador, tome com esse barulho que eu quero ver, que eu quero ver Vai, tome com esse barulho que eu quero ver, que eu quero ver É só capa de revista, só artista de TV Bem, no pau de bosta ele fica parado, quando ele volta, ele volta lotado É o maracanã do funk, todo mundo tá ligado Fica no bairro da Penha, área da Bila Cruzeiro Fala aí o outro baile, o cara joga dinheiro Quanto mais falar de nós, mais papai do céu ajuda Quer saber quem é o poder? Vem, 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 vem pro baile da chatuba A firma que incomoda, a firma que pertuba A firma que incomoda, a firma que pertuba Qual é o nome da firma? A firma é a chatuba Qual é o nome da firma? A firma é a chatuba A firma que incomoda, a firma que pertuba A firma que incomoda, a firma que pertuba Qual é o nome da firma? A firma é a chatuba Qual é o nome da firma? A firma é a chatuba E aí, não entra não, hein? Se entrar, aqui uma derruba, gasta tudo.